O lance rápido está no ar e o Manchester City está de olho no atacante Haaland. Segundo o jornal The Times, o City prepara uma proposta para o empresário dele, Mino Raiola, para ter o norueguês já a partir de janeiro. O atacante Rafinha pode ter a sua primeira chance como titular na seleção brasileira. O jogador do Leeds United entraria na vaga de Gabigol, em mudança que pode ser confirmada após o treino de hoje pelo técnico Tite. Na final da Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino tem dois torcedores símbolos, Roberto Dias, o Beto Leão, mais de três décadas com a roupa de mascote do clube, e Fernandinho filho, Fernandinho Bragantino, garoto de 12 anos que costuma receber o ônibus com os jogadores. Saiba mais sobre esses personagens na última reportagem sobre o Massa Bruta agora no site do lance. Próxima edição, a uma da tarde. Até a próxima.